Esse é o funk das venenosas, e eu vim para cantar E quem tem suas cobras que os segurem, porque eu vou detonar Solta o rap das venenosas, DJ Ui, 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 ai, 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 cuidado com essas cobras, porque elas são demais Ui, 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 ai, 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 cuidado com essas cobras, porque elas são demais Conheci o lá filhinho, o nome dele era João Ele tinha uma cobra que não dava nem na mão Quando eu conheci a cobra, eu cheguei a me assustar Mas depois que eu peguei, eu não queria mais largar Eu não sei se era jiboy ou se era sulu-pucu Mas estava enrolada, ainda usinha um tatu O meu vizinho é divino, um cara sensacional Ele cria várias cobras lá dentro do seu pital Fiquei louca quando eu vi, essas cobras são divinas Tem as grandes, tem as médias e também as pequeninas Adoro pegar na cobra, é gostoso pra danar Mas quando ela cisca, eu começo a arrepiar Peguei a cobra do Pedro, ele me machucou Ai que cobra, casca, não solta, que tal o MC? Ui, 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 ai, ai, ai Cuidado com essas cobras, porque elas são demais Ui, 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 ai, ai, ai Cuidado com essas cobras, porque elas são demais Ui, 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 ai, ai, ai Cuidado com essas cobras, porque elas são demais Agora eu quero ver as cobras ciscando pelo salão As grandes, as médias e as pequeninas também Corre amiga, corre, que a cobra pequena está atrás de você Agora vem a média, a grande, ficou Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ui Tchau, tchau.